Achei que estava errado uma vez, mas eu estava enganado, que eu nunca erro, eu sou como um muçulmano, eu acerto sempre no auge, e às vezes não é só no auge não, no moreno também. Doutor Osni, pois não, você vai me ligar hoje mais tarde porque você sabe que eu sou o moreno da sua vida, né? Como é que liga se eu estou sem crédito? Ah, me está sem crédito por seu celular? Estou. Passe já no posto Ali e peça o seu cartão Ali Mastercard! Com ele você ganha crédito por seu celular em compras acima de 50 reais em qualquer estabelecimento comercial. Vá ao posto Passibank, solicite seu cartão Ali Mastercard e comece a aproveitar! É verdade. Posto Ali, perto, bravo, só e longe! Ok! Em nome de Posto Ali, oferecendo todo esse quarto, vem aí, chegando! Apelidando! Apelidando, mande o céu pra cá no oculto, é hora do moção, tem apelidando! Olha, tem aqui, Jaime! O apelido dele é Palmito de Taboca! É! Olha que apelido dos amigos do trabalho, das amigas que estudam com vocês! É legal, o apelido dele é Finado! Tem também Manuela! Ela tem o cabelo de fogo, o apelido dela é Incêndio! Ei! Ei! Mamãe! Tu tem coragem de ligar pra ela e chamar ela de cabelo de fogo ou Incêndio? Eu ligo, se eu não tenho crédito! Mamãe, faça já o seu cartão Ali Mastercard e ganha crédito por seu celular! E atenção agora, vamo batizar! Vamo lá! Ah, preparo o palmito! Não, o apelido mande aqui as características, tá aqui no oculto, é hora do moção! Lucy de Marcio! E o seguinte, moção, meu nome é Marcio! E eu não vou desistir, enquanto o céu não apelida uma amiga minha! Trabalho na Grande Recife, consórcio de transporte, tanto liga a MTU! E é o seguinte, essa minha amiga, na última sexta-feira, teve uma festa, ela ficou tão bêbada, se urinou todinha! Na festa mesmo, depois foi dormir na casa da outra colega nossa e mijou na cozinha da casa dela! O nome dela é Rita! Vixe Maria! Mas é o seguinte, analisando profundamente dentro da bexiga, você nem tá se pondo de nessa! É, já que Rita, assim, tá urinando em todo canto, né? Frouxo igual a areia do beira de rio! O apelido bom para ela é Frouxinha! Verdade, meu filho! Atenção, pega aí um pouquinho de água, vamos batizar agora! Dá batizar, muda aí os documentos dela, a identidade, carteira de trabalho, quando ela entrar na MTU, agora o nome dela não é mais Rita, agora ela é Frouxinha! 15 segundos de fala, Frouxinha, que é pra pegar o apelido! Fala, Frouxinha! Fala, Frouxinha! É 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 frouxinha! Deixa de se urinar frouxinha! É 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 frouxinha! Tchau.